Ainda tens dúvidas que no Atlântico não cobramos comissão de manutenção de conta? Olá, hoje trago uma novidade que te vai deixar mais aliviado na gestão das tuas finanças. Não, no Atlântico não cobramos comissão de manutenção de conta para aqueles que têm conta sem um gestor dedicado. Sim, ouviste bem, zero comissões. Isto significa mais liberdade e menos gastos fixos no fim do mês. É uma forma de valorizarmos quem confia em nossos serviços e prefiro uma abordagem mais autônoma. Convido-te a consultar no plessário, para clientes particulares, no nosso site ou em qualquer agência Atlântico. Aquele documento onde estão listadas todas as taxas que os bancos estão autorizados a cobrar, segundo o regulador BNA. Lá, poderás confirmar na página 3 que a manutenção de conta sem gestão personalizada é isenta de descontos. Por isso, Giculumesso, fica atento. Este mesmo empresário pode ainda ser consultado no Portal do Consumidor de Produtos e Serviços Financeiros no site do BNA. Dá uma vista de olhos e vê por ti mesmo. No Atlântico, valorizamos a relação com os nossos clientes e o nosso foco é facilitar a tua vida. Por isso, podes sempre contar com o Atlântico para fazeres contas à vida. Até já! Vamos embora ao Atlântico, um banco para todos.